Quem tiver ouvidos ouça com o coração. Mateus 15, 8, 9. Mateus 15, 8, 9 nos apresenta um alerta sobre a hipocrisia religiosa. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios. Mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. A ignorância espiritual e a traição são pecados que levam à separação de Deus e à condenação. A parábola do semeador e a hipocrisia. A parábola do semeador, presente em Mateus 13, Lucas 8 e Marcos 4, oferece uma rica analogia para compreender a hipocrisia religiosa. Ao compararmos a semente que cai no caminho pedregoso e entre os espinhos com a hipocrisia, podemos identificar paralelos intrigantes. Semente no caminho pedregoso. Assim como a semente que cai em solo pedregoso brota rapidamente, mas logo seca por falta de profundidade. A hipocrisia religiosa se manifesta em um fervor inicial, mas carece de raízes profundas. Aqueles que professam fé, mas não a interiorizam, são como essa semente, superficiais e suscetíveis às adversidades. Semente entre os espinhos. A semente que cai entre os espinhos representa aqueles que, embora ouçam a palavra de Deus, são sufocados pelos cuidados do mundo, pelas riquezas e pelos prazeres. A hipocrisia se manifesta quando as preocupações mundanas e o amor ao dinheiro sufocam o crescimento espiritual, impedindo a produção de frutos. O fariseu e o publicano. Atitude externa VS. Condição do coração. A parábola do fariseu e do publicano, encontrada em Lucas 18, 9, 14, destaca a diferença entre a justiça própria e a humildade. O fariseu, com sua longa lista de boas obras, demonstra uma religiosidade exterior, mas seu coração está longe de Deus. Já o publicano, reconhecendo sua pequenez, se aproxima de Deus com um coração contrito, em comparação com a hipocrisia. O fariseu representa o hipócrita que se vangloria de suas boas obras, mas ignora a necessidade de um coração transformado. Sua religiosidade é externa, uma fachada para esconder a sua verdadeira natureza. O publicano, simboliza aquele que reconhece sua própria insuficiência e se volta para Deus em busca de perdão e graça. A humildade do publicano contrasta com a arrogância do fariseu. Conclusão. Ambas as parábolas revelam a natureza da hipocrisia, uma religiosidade externa que não corresponde à realidade interior. A hipocrisia é uma máscara que esconde o coração, impedindo o verdadeiro relacionamento com Deus. Ao compararmos a hipocrisia com a semente que cai no caminho pedregoso e com a atitude do fariseu, somos desafiados a examinar nossas próprias vidas e a buscar uma fé genuína e transformadora. O filho pródigo, mais do que um retorno. A parábola do filho pródigo, além de retratar a misericórdia divina, também expõe a hipocrisia do filho mais velho. Enquanto o filho mais novo reconhece seus erros e retorna humildemente ao pai, o filho mais velho, preso à lei e à justiça própria, critica a misericórdia do pai para com seu irmão. Hipocrisia do filho mais velho. Religiosidade externa. O filho mais velho cumpre rigorosamente as leis do pai, mas seu coração está distante dele. Sua religiosidade é mais uma fachada do que uma expressão genuína de fé. Falta de compaixão. Ele não se alegra com o retorno do irmão, demonstrando falta de amor e perdão. Sua atitude revela um coração endurecido e incapaz de experimentar a alegria da reconciliação. Justificação própria. O filho mais velho se justifica diante do pai, comparando sua própria fidelidade com a indignidade do irmão. Essa atitude revela um espírito orgulhoso e autossuficiente, comparando com a hipocrisia religiosa. Muitos líderes religiosos e fiéis demonstram a mesma hipocrisia do filho mais velho. Eles se apegam à lei, aos situais e às tradições, mas negligenciam o amor, a misericórdia e a justiça. Acreditam que sua religiosidade os torna superiores aos outros e julgam aqueles que não seguem suas regras. A vinha e os lavradores. A hipocrisia dos líderes religiosos. A parábola da vinha e dos lavradores encontrada em Mateus 21, Marcos 12 e Lucas 20, é uma crítica contundente aos líderes religiosos da época de Jesus. Os lavradores que representam os líderes religiosos matam os servos enviados pelo dono da vinha Deus e, por fim, matam o filho Jesus. Hipocrisia dos lavradores. Traição. Os lavradores prometem lealdade ao dono da vinha, mas o traem ao matar seus servos e seu filho. Hipócritas. Eles se apresentam como os legítimos herdeiros da vinha, mas suas ações demonstram o contrário. Religiosidade externa. Eles se utilizam da religião para justificar seus atos de violência e injustiça, comparando com a hipocrisia religiosa. Ao longo da história, muitos líderes religiosos têm utilizado a religião para manipular e oprimir as pessoas. Eles se apresentam como os únicos intérpretes da verdade, mas suas ações revelam um coração egoísta e dominador. A hipocrisia religiosa se manifesta quando a religião é usada para justificar o poder, a riqueza e a discriminação. Hipocrisia e rebelião. Adversários do Cristo disfarçados de devotos, estes rebeldes contra o Espírito Santo aprisionam seus corações em sarcófagos de religiosidade, tornando-se múmias espirituais. Os inimigos de Jesus Cristo, por mais que pronunciem seu nome, revelam sinésseos ao seguir ensinamentos satânicos que os conduzem às trevas do abismo. Traidores da fé, estes ignorantes preferem a escuridão da tradição humana à luz da verdade, tornando-se instrumentos nas mãos do maligno. Ignorância e cegueira espiritual. Envoltos em trevas espirituais, os néstos confundem a adoração verdadeira com rituais vazios, transformando seus corações em tumbas sem vida. Como múmias em um sarcófago, os adversários do Cristo estão espiritualmente mortos, incapazes de experimentar a verdadeira vida em Cristo. A ignorância espiritual conduz muitos a uma fé superficial, onde a religião se torna um fardo e não uma libertação. Condenação e juízo. Os rebeldes contra a graça divina encontrarão seu lugar no abismo, separados da luz de Cristo. Aqueles que preferem as trevas da mentira à luz da verdade serão julgados por suas obras e condenados à escuridão. Os inimigos de Jesus Cristo serão como múmias lançadas em uma tumba sem esperança, privados da presença de Deus. Quem tiver ouvidos ouça com o coração. Mateus 15, 8, 9. Mateus 15, 8, 9 nos apresenta um alerta sobre a hipocrisia religiosa. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios. Mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. A ignorância espiritual e a traição são pecados que levam à separação de Deus e à condenação. A parábola do semeador e a hipocrisia. A parábola do semeador, presente em Mateus 13, Lucas 8 e Marcos 4, oferece uma rica analogia para compreender a hipocrisia religiosa. Ao compararmos a semente que cai no caminho pedregoso e entre os espinhos com a hipocrisia, podemos identificar paralelos intrigantes. Semente no caminho pedregoso. Assim como a semente que cai em solo pedregoso brota rapidamente, mas logo seca por falta de profundidade. A hipocrisia religiosa se manifesta em um fervor inicial, mas carece de raízes profundas. Aqueles que professam fé, mas não a interiorizam, são como essa semente, superficiais e suscetíveis às adversidades. Semente entre os espinhos. A semente que cai entre os espinhos representa aqueles que, embora ouçam a palavra de Deus, são sufocados pelos cuidados do mundo, pelas riquezas e pelos prazeres. A hipocrisia se manifesta quando as preocupações mundanas e o amor ao dinheiro sufocam o crescimento espiritual, impedindo a produção de frutos. O fariseu e o publicano. Atitude externa vs. Condição do coração. A parábola do fariseu e do publicano, encontrada em Lucas 18, 9, 14, destaca a diferença entre a justiça própria e a humildade. O fariseu, com sua longa lista de boas obras, demonstra uma religiosidade exterior, mas seu coração está longe de Deus. Já o publicano, reconhecendo sua pequenez, se aproxima de Deus com um coração contrito, em comparação com a hipocrisia. O fariseu, representa o hipócrita que se vangloria de suas boas obras, mas ignora a necessidade de um coração transformado. Sua religiosidade é externa, uma fachada para esconder a sua verdadeira natureza. O publicano, simboliza aquele que reconhece sua própria insuficiência e se volta para Deus em busca de perdão e graça. A humildade do publicano contrasta com a arrogância do fariseu. Conclusão. Ambas as parábolas revelam a natureza da hipocrisia, uma religiosidade externa que não corresponde à realidade interior. A hipocrisia é uma máscara que esconde o coração, impedindo o verdadeiro relacionamento com Deus. Ao compararmos a hipocrisia com a semente que cai no caminho pedregoso e com a atitude do fariseu, somos desafiados a examinar nossas próprias vidas e a buscar uma fé genuína e transformadora. O filho pródigo, mais do que um retorno. A parábola do filho pródigo, além de retratar a misericórdia divina, também expõe a hipocrisia do filho mais velho. Enquanto o filho mais novo reconhece seus erros e retorna humildemente ao pai, o filho mais velho, preso à lei e à justiça própria, critica a misericórdia do pai para com seu irmão. Hipocrisia do filho mais velho. Religiosidade externa. O filho mais velho cumpre rigorosamente as leis do pai, mas seu coração está distante dele. Sua religiosidade é mais uma fachada do que uma expressão genuína de fé. Falta de compaixão. Ele não se alegra com o retorno do irmão, demonstrando falta de amor e perdão. Sua atitude revela um coração endurecido e incapaz de experimentar a alegria da reconciliação. Justificação própria. O filho mais velho se justifica diante do pai, comparando sua própria fidelidade com a indignidade do irmão. Essa atitude revela um espírito orgulhoso e autossuficiente, comparando com a hipocrisia religiosa. Muitos líderes religiosos e fiéis demonstram a mesma hipocrisia do filho mais velho. Eles se apegam à lei, aos situais e às tradições, mas negligenciam o amor, a misericórdia e a justiça. Acreditam que sua religiosidade os torna superiores aos outros e julgam aqueles que não seguem suas regras. A vinha e os lavradores. A hipocrisia dos líderes religiosos. A parábola da vinha e dos lavradores encontrada em Mateus 21, Marcos 12 e Lucas 20. É uma crítica. A hipocrisia dos líderes religiosos.